Graças e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube e muito bem-vindo à minha página no Facebook. Meus queridos, nós iremos aqui então para mais um dia de oração desta campanha que eu apelidei de A Campanha do Machado. É, para você entender sobre este tema ou esse nome que a gente deu à campanha, A Campanha do Machado, você tem que assistir o primeiro vídeo, tá? O primeiro vídeo tem o estudo bíblico e a abertura da campanha. Aí você se pergunta, como é que eu encontro esse primeiro vídeo? É muito fácil, você vai vir aqui nas descrições, é o primeiro link fixado aqui nas descrições, Está escrito assim, ó, playlist desta campanha, aí tem entre parênteses, Machado, tem um link do YouTube grandão. Clique nesse link que você vai encontrar o primeiro dia, tá? E também dependendo do dia que você está assistindo, todas as outras orações. O propósito são 21 dias de oração para que o Machado da tua vida venha flutuar. Aí, você sabe, é a passagem bíblica do profeta Eliseu. Eu te pergunto uma coisa, qual Machado você quer que flutua? Do casamento? Da vida financeira? Da família? Da saúde? Do ministério? Vai lá para você assistir a pregação que você vai entender tudo o que eu estou falando aqui. E é lógico, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal agora, ativa o sininho das notificações, faça isso nesse exato momento. Se você está aqui no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página e ative as notificações da página também do Facebook. E é lógico, ó, o joinha, o gostei, o like, a curtida nesse vídeo, faz isso agora. E me sigam lá no Instagram, arroba pastoreliseulustosa. Agora, nós iremos para o primeiro momento de oração e depois eu volto aqui para orar ainda mais por você. Vamos orar juntos? Vamos orar. Repita sim comigo, ó. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco aqui na Tua presença. Senhor, em mais esse dia de oração, eu estou aqui para profetizar o milagre, para declarar que o sobrenatural vai se manifestar. E o Teu nome, Senhor Jesus, será glorificado através do milagre que o Senhor já está fazendo na minha vida. Senhor, eu me submeto a esta paternidade profética. E me conecto a esta rede de intercessão no mundo espiritual, onde homens e mulheres estão agora subindo nas regiões celestiais para tomar posse de milagres. Eu também declaro que o machado da minha vida vai flutuar. O machado financeiro, familiar, amoroso, ministerial, na saúde, ou seja, em todas as áreas, o milagre vai acontecer e já está acontecendo agora. Eu tomo posse, eu recebo, declaro também, profetizo, tudo que é contrário, palavra contrária, feitiço, encantamentos, magias, herança de maldição. Não tem mais poder, eu não vou ficar mais no prejuízo. A partir de hoje, de agora, desta campanha, a minha vida, ela muda para melhor. Eu não vou ficar no prejuízo, endividado, sem vitória, sem bênçãos, porque eu tomo posse do melhor de Deus na minha vida. Vem, Senhor, eu te invoco. Vem, Senhor, e vem com o teu reino e se manifeste na minha vida em nome de Jesus. Amém e amém. A senhora sente dor de quê, irmã? Sinto dor nos pés, na junta demais, a minha junta dói, os pés doem demais da contínua. Fibra-meogia. E eu vivo tomando, pega-balina, é um punhado de remédio, mas nada. Essa sabe. A senhora não está sentindo mais dor na junta? Não. Não estou, não. Tá bom? Você que é do estado do Rio de Janeiro e você que é do estado de São Paulo, eu tenho um convite especial pra você. Um convite que pode mudar a tua vida e a tua história. Vou começar aqui com o Rio de Janeiro. No dia 16 de dezembro, eu vou estar em Copacabana, no Rio de Janeiro, fazendo uma reunião, uma concentração de cura, de milagres. O que foi feito pra ela não ser mãe? Arranca do útero dela. Estava orando por ti, eu via muita feitiçaria. Pra você não ser mãe. Tem cinco anos que meu filho, fez cinco anos agora, né? E de lá pra cá, continuou tentando? E nada. Eu sou casada tem 12 anos, nunca tinha engravidado. Aí eu fiz fertilização, meu filho fez cinco anos agora. Até então, eu fiz um monte de exames, o médico falou, você não tem nada. Aparentemente não tem nada. Aparentemente não tem nada, mas eu sabia que era espiritual. E quero convidar você e pedir você desafiar você pra convidar alguém que precisa de cura, de libertação e de uma palavra. Então venha participar conosco no dia 16 aqui em Copacabana. Você que é do estado de São Paulo, no outro dia, no dia seguinte, eu vou estar em São Paulo. Lá em São Paulo, a gente tem uma equipe que já está trabalhando na igreja local. Vai ser muito forte esse dia. Você que precisa de uma resposta urgente, venha então participar. Estrada do Campo Limpo, número 5133, Campo Limpo, São Paulo. Vem a participar, porque eu tenho certeza que Deus tem uma bênção pra você. Se Deus me der uma palavra pra você que está em São Paulo, não se preocupe. Eu vou te entregar tudo da parte de Deus. Então, irmã, eu vejo uma corrente com muitas pessoas. Que ninguém vence, ninguém prospera. Eu desconecto a tua vida dessa realidade. E digo que tu vai vencer, que tu vai prosperar. Deus te chamou para profetizar. Tu sabe disso. Quero convidar vocês pra estarem conosco esses dois dias. Rio de Janeiro, dia 16. E São Paulo, dia 17. Povo de Deus, deixa eu falar algo pra vocês também. Eu vou estar na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então, você que é do estado de Minas Gerais, preste atenção. Eu vou estar na Igreja Assembleia de Deus, do Calvário para a Glória, do Pastor Maciel. Ó, o endereço e o horário está aparecendo aqui no rodapé. Pega essas informações e vem estar conosco. Você que precisa de cura, de libertação, de uma palavra profética, vai ser um dia espetacular. É uma sexta-feira, irmão. E eu tenho certeza que Deus vai se manifestar poderosamente. Então, dia 15 de dezembro, eu vou estar aí na cidade de Juiz de Fora e conto com a tua presença. Tá bom? Pois bem, pessoal, olha essa agenda aí em Minas Gerais. O filho do Pastor Maciel, que também se chama Maciel, ele esteve conosco no último culto lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. E aí ele tinha falado sobre essa agenda, mas a gente ficou de ver, de confirmar. Por isso que eu não anunciei ontem, né? Mas hoje nós tivemos a confirmação de que está tudo certo para a gente estar lá. Então, dia 15, nós estaremos, então, em Juiz de Fora. No outro dia, eu vou estar lá em Copacabana. E depois, vou estar em São Paulo. E depois, eu vou para casa. Tá? Então, vocês que são desses lugares aí onde eu estou anunciando essa agenda, venham participar. É basicamente, para esses lugares aí, a última agenda do ano. Tá? Então, não deixe de perder essa oportunidade de estar conosco ali para a gente orar pela tua vida e abençoar você. Fechou? Vamos lá, então. Terceiro dia de oração. Mais um dia na presença do Senhor. E eu estou profetizando que o teu machado vai flutuar. E a glória de Deus será liberada na tua vida. E Deus vai ser glorificado através do seu testemunho. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Vamos orar, irmãos? Ore também aí, não fique calado. Vai orando, vai apresentando, vai especificando os seus pedidos de oração aí. Oramos. Senhor Deus, nesse momento, Pai. Eu me coloco aqui mais uma vez na tua presença, Senhor. Jesus, nós estamos aqui profetizando o absurdo, o sobrenatural, o impossível. Há muitas pessoas aqui, Jesus, colocando os seus pedidos de oração, que são coisas que na ótica humana é impossível. Outros aqui, meu Pai, estão fazendo uma apelação para que o milagre seja urgente. Senhor, eu desafiei essas pessoas a estarem 21 dias orando. Olha aí. Observa aí, Senhor. Com esses olhos de fogo, enxerga. Veja, meu Pai, o que se passa na vida dessa pessoa. E com esses olhos de fogo, vai liberando fogo e queimando agora todo o mal que está sobre a vida dessa pessoa. Que fez o machado cair no rio. Que fez o casamento afundar. Afundar em brigas, em discussões, em desentendimento, em traição. Afundar a ponto de ter a separação. Essa pessoa está amargando o divórcio. Ou vive em um relacionamento tóxico. E não consegue sair. E essa pessoa está morrendo. Eu ordeno agora, para todo esse mal ser destruído agora. Eu ordeno agora, que o poder da lágrima, do sofrimento, do pedido de socorro, suba no mundo espiritual e traga respostas para essa pessoa. Bruxaria, feitiçaria, macumba. Trabalho que foi feito para a vida amorosa, para o casamento, relacionamento, viver neste fracasso, nessa ruína. Que esse mal acabe agora. Ora, e essa pessoa que ora pela vida amorosa, mas no sentido de encontrar alguém para não ficar só, para não ficar na solidão, para ter um companheiro, uma companheira. Faz o milagre também, pai. Eu quero que você, minha irmã e meu irmão. Olha a minha mão aqui, segura. Fecha a tua mão e segura esse machado. Deus está te dando vitória hoje. Creia. É pela fé, irmão. Aqui, na mão, nós não estamos segurando nada. Mas no Espírito, você está segurando de volta o teu machado. O machado da tua vida amorosa flutua hoje. Volta para a tua mão hoje. E você não fica no prejuízo. E você não fica na derrota. E você não fica aí mais com essa vida de ruína. Pelo contrário. A partir de hoje, é alegria, felicidade e bem-estar na tua vida amorosa. Toma posse. Senhor, há pessoas aqui também que estão tomando posse. Vai tomando posse. Quando eu falo tomar, posso ser seguro assim, ó. Tomando posse deste machado da saúde. Recebe cura aí, meu irmão. Recebe saúde aí, minha irmã. Toma posse aí. Deixa o poder de Deus tocar você agora. Eu declaro agora que o enfermo seja curado. Doe, inflamações, infecções, ferida, necrose, alergia, doenças dos ossos, na pele, no sangue, no coração, no pulmão, no fígado, no rim. Problemas neurais, cerebrais, problemas psicológicos, problemas psicossomáticos. Vai tocando agora, Senhor. E essa pessoa recebe agora o milagre. Recebe a cura. E o espírito da enfermidade e da doença. O demônio que foi pago, que recebeu, que está amarrando a saúde dessa pessoa. Segura o cajado aí. Ó, ao você segurar, você é curado agora. Eu declaro que esse nódulo, a dor, desapareça. Depois dessa oração aqui, você vai procurar e não vai achar mais. O câncer, está morrendo. Está morrendo. Não vai te matar. Ele que está morrendo agora. Esta doença que está morrendo. Toma posse desse machado aí. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro também. Para que o teu filho e a tua filha que está apresentando a vida financeira. Uma causa judicial, uma empresa. Está apresentando aqui um empreendimento. Está apresentando aqui uma propriedade para alugar, para vender. Está apresentando aqui e te pedindo uma porta de emprego. Faz, Espírito de Deus, o céu se abrir. A glória descer. E essa pessoa receber esse milagre agora. Miséria, pobreza, dívida, falência, dificuldade, escassez. O deserto na vida financeira acaba hoje. Essa pessoa não vai ficar endividado. Não vai ficar endividada. Não vai, não vai. Segura aí. Toma posse. Olha a mão. Toma posse. O martelo do milagre financeiro. O machado. Toma posse aí da chave. Olha, objetos proféticos. Toma posse aí. Eu me lembro de Jeremias. Que a palavra do Senhor é como um martelo que destrói a penha. Deus, Ele está quebrando agora todas as muralhas que se levantaram contra a tua vida financeira. É um machado que corta a árvore. É um martelo que esmiuça a penha. É a chave que abre o reino dos céus. Toma posse aí. E também, a palavra também é uma espada. Toma posse dessa palavra. Ó, ó. Toma posse dessa palavra. Empunha essa espada na tua mão. E recebe essa palavra profética. Porque Deus está mudando a tua sorte financeiramente hoje. E você vai ser bem sucedido. E bem sucedida. Para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tu não colocou o voto? Tu não colocou um propósito? Tu não falou, Deus, se o Senhor me prosperar, se o Senhor abrir a porta, eu vou ser fiel. Eu vou cumprir. Eu vou honrar o Senhor enquanto eu viver. Então, ó, segura. Essas palavras, elas são uma espada no mundo espiritual. E está destruindo o mal. Senhor, essa pessoa também apresenta aqui a família. O filho, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, um tio, um parente, um familiar. Alguém que precisa ser salvo. Alguém que precisa ser liberto. A família que precisa ser resgatada. Que precisa voltar para Jesus. Ou conhecer a Jesus. Essa pessoa está apresentando a casa. Pedindo o Senhor livramento. Pedindo o Senhor, meu Pai, que o Senhor venha fazer o impossível, o sobrenatural. Toma posse aí, minha irmã. Segura. Toma posse aí. Do teu machado da família. Você que ora pela tua vida espiritual. Toma posse também. Ao machado da unção, do poder, da glória, do renovo, da bênção no teu ministério. Senhor, honra os teus filhos desse propósito, dessa campanha. E eu creio, meu Pai, no sobrenatural. Honra os teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Minha irmã, marca o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like. Irmãos, é de suma importância você sempre marcar o joinha, compartilhar. E eu peço a você isso, porque isso faz com que o YouTube, o Facebook, eles indiquem mais o vídeo, tá? Então, sempre que você assistir, não deixa de marcar um joinha, de fazer um comentário. É muito importante. Nem que for um amém. Deixa aí nos comentários, tá bom? E isso é bom. Mas, não substitui o seu compartilhamento. Manda pra outras pessoas. Manda diretamente pra alguém que vai assistir. E essa campanha vai ser forte, tá? Olha, eu tinha proposto no começo do ano, quando a gente fez a campanha do Vale de Sal, eu ainda tinha dito assim, ó. Quem sabe, quem sabe, a gente faz um outro Vale de Sal ainda esse ano. Mas não vai dar mais tempo, né? Mas eu já vou adiantar aqui, porque tem muita gente pedindo, tá? E você sabe que uma das campanhas mais fortes que a gente tem aqui é o Vale de Sal. Eu passo aqui 10 testemunhos, pelo menos desses 10, uns 6 testemunhos, ou 7, são de pessoas que fizeram a campanha do Vale do Sal. Quantas vezes você já ouviu aqui? Então, uma das primeiras campanhas no ano que vem vai ser o Vale de Sal. Talvez já é bem janeiro, logo a gente, depois do Projetando 2024, a gente já entra no Vale de Sal. Então, fica ligado aí, porque vai ser forte o que Deus vai fazer. Nós vamos começar o ano, como se diz a expressão dos jovens hoje, com os dois pés na porta. Abrindo pra escancarar. E eu tenho certeza que vai ser benção, tá bom? Então, fica ligado aí, eu já estou pré-avisando você que a nossa campanha do Vale do Sal vai ser agora em janeiro, tá bom? Que Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã pra mais um dia de oração. Você que é do estado de São Paulo, olha só, com menos de um mês de igreja local aí em Campo Limpo, olha só o que Deus está fazendo na igreja Cavode em São Paulo. Enquanto você vai vendo o vídeo do testemunho de milagres, vai aparecer no rodapé aí do vídeo, o endereço, o local e os dias dos cultos. Veja só. A Cavode em sede de São Paulo fez um mês. E nesse mês, nós temos alguns testemunhos. Pra louvar e glorificar o nosso Deus, eu quero convidar a irmã Edith. Gente, que honra! Primeiramente, Deus, essa grande mulher de Deus. Também o Senhor, o apóstolo. Que Deus abençoe a vida do Senhor, a vida da apóstola. Eu não sabia que tinha tanta honra. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Porque aquilo que a gente costuma dizer, quem está na presença de Deus, nunca perde, né? Eu acabei me afastando por... Houve coisas muito sérias na minha casa. Eu acabei saindo de casa com a roupa do corpo mesmo com os meus filhos. Mas Deus tem cuidado. Já tinha dois anos que eu já estava afastada. Ia, mas não estava mais firme, por devido às lutas. Foi muito grande. Eu acabei... Tive que fechar um restaurante. Quando a gente fica revoltado, não vê nem o que Deus faz. E foi assim que eu acabei ficando. E não ia mais. Eu não quero saber de igreja, não quero saber de crente, não quero saber de mais nada. Porque o que aconteceu foi até com o meu ex-marido, que era até pastor dentro da igreja. E, de repente, tem uma decepção tão grande. A gente acaba assim... Eu acabei se entristecendo. Aí, no domingo, eu já estava aqui. Irmã, que luta para chegar até aqui. Não tem sido fácil. O inimigo, ele trabalha. Mas Deus, ele também já está de pé. Aí, eu comecei a vir. E Deus começou a destravar minha vida. Para a honra e glória do Senhor. E, graças a Deus, Deus preparou um serviço para mim. Uma patroa muito boa. Aí, ela chegou e falou para mim, Edith, você está precisando de algumas coisas. Ela chegou e falou, olha, eu não vou nem falar nada. Já marquei o oculista para você. Você está cega. E eu estava. E aí, ela foi lá, marcou, pagou. E mandou ir na melhor ótica. Escolheu a melhor ótica. Eu fui lá pegar um óculos bem simples. Ela falou, não, senhora, você vai usar o melhor. Ela apagou mil e pouco de óculos. E meu filho também estava correndo ali atrás de dentista. Porque o emocional dele abalou tudo. Aí, ele ficou muito abalado. Até os dentes dele, eu já tinha tratado. E veio estragar de novo. A dentista me cobrou 4.500. Eu falei, meu Deus do céu, mal comer. Quanto mais para pagar isso? Mas ele chorando com dor de dente. Ela falou, Edith, você vai levar ele. Não se preocupe. Eu levei, cheguei lá e falei para ela. Olha, eu não vou poder pagar de uma vez. Mas vamos pagar aos poucos. Ela falou, eu não vou cobrar nada. Glória a Deus. Quatro. Deus nove. Deus nove. Eu tinha feito o orçamento. Tinha me cobrado 4.000 e pouco. Aí, meu carro quebrou. Meu carro quebrou. E eu fiquei ali na semana que era para vir. Na segunda semana, né? Que era para nós vir. Meu carro quebrou. E chegou na Marginal. Eu falei, bom, não foi vindo para casa. Indo embora para o trabalho, né? Isso nunca acontece na semana. Só acontece no fim de semana. Que é para vir. Para testar. Para ver se é para vir mesmo. Aí, eu fui trabalhar no sábado. Essa casa que eu trabalho, ele também é pastor. Ele falou assim para mim. Edith, você andou com o carro? Eu falei, andei com o carro. Porque eu vou parar na Marginal. O carro está... Ainda acendeu a luz. Acendeu o aquecedor de água. Eu falei, tinha que encostar ele em algum lugar. E eu tive que parar ele. Andei. Tive que parar ele mais para frente. Ele não ferveu. Encostei. Quando foi no sábado de tarde, o guinche levou. No domingo, eu vim para trabalhar. Aí, na segunda-feira, o carro ficou pronto. Aí, foi só a correia dentária. Ele perguntou assim, você está indo na igreja? Eu falei, estou. Ele falou, é muita oração. Porque você andar excitando com o carro. E o carro não... Não dá para não travar o motor. E não travou. Porque é quase 10 mil reais o motor desse carro. E detalhe, você veio de ônibus? Vim, mas eu não deixei de vir, não, viu? A gente veio de ônibus, de metrô. Perguntando à missionária como é que chega. Mas, graças a Deus, nós viemos de ônibus. E aí, quando chegou na hora de pagar, tem uma patroa minha também, que tem sido bênção na minha vida. Chegou e perguntou, Edith, você vem prestar um serviço assim, assim, à noite? Aí, eu falei assim para ela, não vai estar, porque eu estou sem carro para me voltar. Aí, ela chegou e falou assim, nossa, está sem carro? Eu falei, estou. E meu carro está no conserto, então, estou juntando aqui para pegar. Ela falou, pois, já manda, já fica pronto, que o carro, você já vai pegar amanhã mesmo. Custou 800 reais. Ela pagou. Eu não paguei um centavo. E não para, não, né? Eu estava há um ano e pouco sem falar com o meu filho. Eu até tinha postado no grupo, né? Ele, por devido às lutas, ele não suportou. Se enfureceu comigo, porque ele achou que nós devíamos fazer coisas que não provêm. Eu falei, meu filho, nós vamos pelo lado certo, porque Deus deixou a autoridade para nós procurar autoridade. Se o homem não fazer, Deus faz. E ele se enfureceu, foi-se embora, ficou um ano fora de mim. Sabe que é uma mãe que nunca se separou de um filho. E esse filho é um filho, assim, que sempre esteve comigo, do meu lado, andou comigo, batalhou comigo. De repente, meu filho se virou e foi-se embora e o inimigo usou de uma maneira, assim, terrível. E eu não tinha endereço do meu filho, eu não sabia onde ele estava. Eu só orava, pedia a Deus, mas, assim, enfraquecida, sem saber o que fazer. Eu só pedia a Deus, Deus, cuida do meu filho, porque eu não sei o que fazer. Estava com isso nessa situação e o outro no mundo, né? E depois que eu comecei a vir orar, ele deu sinal, me chamou no WhatsApp. Eu fui ver ele. Eita, Deus. Eu fui ver ele. Agradeci a Deus. Mas, aí, depois, quando foi a semana passada, eu fui visitar ele. Almocei lá no restaurante onde ele está trabalhando. Ele está bem. Está morando numa situação, assim, ainda, que eu falei para ele, procura uma casinha melhor para você. A mãe te ajuda. Estava sem uma máquina. Deus me deu condição de dar uma máquina para ele. E orar pela vida dele, eles aceitaram. Porque Deus, ele é fiel todo o tempo. Amém? Quero agradecer. Agradecer a Deus. Amém? Então, meus queridos, eu quero convidar você para estar indo lá visitar-nos na igreja em Campo Limpo. É a missionária Luciana Ruas, uma mulher de Deus que está à frente dessa obra. Vá lá para você fazer uma campanha, receber uma oração. E eu tenho certeza que o mesmo manto de glória, de bênção, de milagres, que está sobre nossa vida, também está sobre ela e vai estar sobre você quando você se conectar a esse projeto de igreja local. Que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração, marca o seu joinha, o seu gostei e compartilha ao máximo esse vídeo e nos ajude a alcançar mais pessoas para o reino dos céus. Então, vamos lá.